Ótimo pessoal, na aula passada nós aprendemos o conceito de programação e nós fizemos uma analogia da forma como nós, seres humanos, nos comunicamos através de linguagem dos recursos que nós disponibilizamos no nosso corpo e fizemos uma analogia aqui com a programação e estamos sempre falando que você precisa se comunicar e você se comunica através de uma linguagem e quando se trata de computador, você precisa saber em qual linguagem você vai trabalhar qual é a linguagem que você vai utilizar para você poder se comunicar aí com o computador e aí nós trouxemos o conceito de linguagem de programação quando você entende o conceito de linguagem, aquele conceito que você utiliza na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, é o mesmo conceito que a gente de alguma forma vai ter aqui na programação então vamos ver aqui, uma linguagem de programação, o que é essa linguagem de programação? é um conjunto de símbolos, aí nós temos comandos, identificadores e caracteres ASCIS e regras e regras de sintaxe que permitem a construção de sentenças que descrevem de forma precisa de forma precisa, ações compreensíveis e executáveis para o computador ficou difícil? ficou né? vou explicar para você então uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos você vai ter lá vários símbolos e esses, que símbolos são esses? às vezes são comandos, às vezes são identificadores às vezes são caracteres ASCIS e aí eu acredito que você ainda não sabe o que é caracteres ASCIS, mas eu vou falar lá na frente e também você possui regras de sintaxe veja, a língua portuguesa, ela possui regras de sintaxe qualquer língua possui a regra de sintaxe a regra de sintaxe é a forma como ela é constituída aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido e essas regras de sintaxe, elas vão permitir que as sentenças vão descrever de forma tem que ser uma forma precisa, organizada a todas as ações que o computador vai compreender e que torna isso totalmente executável uma linguagem de programação é uma notação formal para a descrição de algoritmos que serão executados por um computador observa que aqui eu volto com o conceito de algoritmo então programar nada mais é do que descrever algoritmos e a linguagem de programação é apenas uma notação formal para aquela descrição dos algoritmos nós vamos aprender, na hora que nós estivermos construindo os algoritmos que nós vamos usar uma linguagem em português mas o objetivo do algoritmo ele é trazer para você a forma como você vai raciocinar mas ainda não se trata de uma linguagem de programação se trata apenas de você poder expressar através de um raciocínio lógico e de uma sequência de passas com lógica alguma coisa para resolver um problema então como todas as notações formais uma linguagem de programação ela tem dois componentes essenciais e esses dois componentes se eles não forem obedecidos pode trazer sérios prejuízos para você para o seu programa que componentes são esses? a sintaxe e a semântica e antes que você fique tentando me corrigir a pronúncia correta na língua portuguesa é sintaxe e não sintaxe e sintaxe como muita gente pronuncia é sintaxe se você está pronunciando em português a pronúncia correta é sintaxe com dois S a pronúncia seria se e não táxi tá bom? então a sintaxe e a semântica então vamos ver o que é cada uma dessas coisas pessoal a sintaxe ela consiste em um conjunto de regras formais que especificam a composição de programas a partir de letras dígitos e outros símbolos ou seja é a forma como as instituições são escritas mas sem entender o seu significado a sintaxe ela só se preocupa se você está seguindo as regras corretas ela não se preocupa se aquilo ali está de forma lógica correta ou não ela não se preocupa com o significado daquilo se aquilo está escrito de forma se está obedecendo as regras por exemplo por exemplo a linguagem PHP diz que quando você terminar um comando você tem que terminar com ponto e vírgula se você não fizer isso ele vai dar um erro de sintaxe por quê? porque não está obedecendo as regras que foram impostas para que aquela aquela linguagem possa executar se você for utilizar por exemplo o VB o VB já não é a necessidade de você colocar o ponto e vírgula entendeu? então cada linguagem possui as suas possui as suas regras quando você entende algoritmo você entende o funcionamento do raciocínio quando você parte para a lógica de programação propriamente dito voltado para aquela linguagem você aprende a transformar o algoritmo que você acabou de fazer utilizando as regras de sintaxe você vai simplesmente transformar aquilo que você fez de forma genérica para e adaptar para uma linguagem seguindo as regras de sintaxe da referida linguagem e é por isso que é importante entender o algoritmo porque quando você entende o algoritmo você não se prende a nenhuma linguagem e você consegue fazer a mesma coisa em qualquer linguagem vamos falar agora um pouquinho da semântica a semântica por sua vez ela corresponde a descrição do significado das instruções válidas de uma linguagem então pessoal o computador ele é um ótimo cumpridor de ordens aquilo que eu falei você faz você manda e ele executa o computador ele simplesmente cumpre a ordem só que ele não tem ideia de quais ordens está cumprindo nem o contexto em que essas ordens são inseridas então o computador ele não tem como dizer e fazer um filtro você quer ver um exemplo aqui o que é de sintaxe por exemplo se eu dissesse a seguinte frase assim ó o professor ouviu o barulho da janela olha só o professor ouviu o barulho da janela como seres humanos racionais que nós somos nós podemos dar três interpretações para essa frase o professor ouviu o barulho da janela a primeira eu posso dizer que o professor ouviu o barulho que foi produzido pela janela ou pela sala onde ele estava ou você ainda nesse mesmo raciocínio você pode dizer que o professor estava na sala e ouviu o barulho no caso o professor ouviu o barulho na sala então o professor estava na sala e ele ouviu o barulho ou ainda eu poderia dizer que o professor ouviu o barulho que veio através da sala veja existem várias interpretações e é por isso que nós dissemos lá no conceito de algoritmo que as instruções não podem ser ambíguas elas não podem dar margem a ambiguidade tem que ser clara não pode ficar porque se fizer dessa forma o computador não vai saber interpretar isso quer ver um exemplo aqui quer ver um exemplo de sintaxe de semântica olha só se eu tiver que fazer uma comparação por exemplo se a é igual a 2 por exemplo então faz alguma coisa se eu fosse fazer isso no php eu faria dessa forma if abre a igual a 2 entra no java eu faria dessa forma olha só e no delphi pessoal eu já faria dessa forma se a igual a 2 begin entra aqui end olha a diferença agora entre semântica e sintaxe olha só vamos começar pela semântica olha só aqui aliás deixa eu só complementar aqui ficou faltando um comando pronto olha só se eu for usar o algoritmo o algoritmo me diz o seguinte eu quero dizer o seguinte se a é igual a 2 então imprime isso aqui entra aqui ele vai executar algum comando isso aqui é no algoritmo no php eu faria veja isso aqui é a semântica qual é a semântica eu quero que ele verifique se a é igual a 2 se a foi igual a 2 então ele entra aqui isso é a semântica veja o php semanticamente a mesma coisa no java semanticamente a mesma coisa ele usou a estrutura if então isso aqui eu faria no algoritmo isso aqui eu faria no php isso aqui eu faria no java isso aqui eu faria no delphi a semântica é a mesma ou seja o significado daquilo é a mesma qual é o significado ele vai comparar duas coisas no caso aqui a variável a com o número 2 se for igual ele entra no laço se não for ele não entra no caso que eu só estou usando o si certo então semanticamente todos estão iguais ok agora cada um faz isso de forma diferente aí significa que cada um tem um conjunto de regras diferentes para representar uma mesma coisa esse conjunto de regras eu chamo de como de sintaxe para o php por exemplo todas as variáveis precisam ter um cifrão se não tiver um cifrão antes o php não considera isso variável e dá um erro veja isso é a regra de sintaxe do php o java por sua vez observa que ele não precisa do cifrão se você colocar o cifrão vai dar errado porque o java não tem essa sintaxe o delph por sua vez também não tem cifrão olha outra coisa no php você precisa colocar os os parênteses no java também no delph não no php você precisa quando você vai fazer uma comparação você tem que colocar dois sinais de iguais no java também no php aliás no delph não você tem que colocar só um no php você precisa no bloco de entrada você coloca abre e fecha parênteses no java também no delph não você tem que colocar o begin ent você entendeu a diferença aí então semanticamente todos eles são iguais sintaticamente todos eles são diferentes porque cada um possui regras diferentes que determinam a sintaxe daquela linguagem se você não entendeu isso aqui ainda lá na frente você vai entender melhor tá bom então pra você entender a diferença da sintaxe e a diferença da semântica então às vezes você executa um comando que sintaticamente está correto mas semanticamente está errado e aí o resultado vai dar errado às vezes se você tiver um erro de sintaxe o programa nem passa começa daí alguns programas já nem executam bem então continuando nós temos aqui agora os tipos de linguagem de programação então existem diversas linguagens de programação cada uma com suas características específicas e com níveis de complexidades e objetivos diferentes como pode ser visto na tabela abaixo aqui pessoal a quantidade de linguagens que existem hoje é muito grande eu quis resumir aqui em três só pra você entender alguns termos são três termos que eu queria que você entender primeiro é a linguagem de máquina esse termo linguagem de máquina linguagem de máquina é aquela linguagem 010101 ou aquela linguagem hexadecimal isso aqui é a linguagem de máquina é a única compreendida pelo computador específica de cada computador então esse nível de linguagem de máquina o ser humano não consegue compreender quando você assiste aqueles filmes que parecem aquele monte de 0 e 1 aquelas letrinhas aquilo ali eles estão representando a linguagem de máquina representando como se o computador entre aspas estivesse pensando então esse é o nível mais baixo a linguagem de máquina aí tem uma linguagem o nível de linguagem chamada linguagem de baixo nível e essa linguagem de baixo nível ela está próxima a linguagem que a gente compreende com a linguagem de máquina é uma linguagem intermediária e ela utiliza mnemônicos para representar instruções elementares ela é representada pelo assembly quando você executa compila o seu computador essa compilação ela vai para a forma de assembly então o assembly é uma linguagem que a gente diz de baixo nível quanto mais próxima da máquina mais baixo é o nível quanto mais próximo do ser humano mais alto é o nível daquela linguagem você entendeu então o assembly ele já está próximo a linguagem de máquina mas ainda é compreendida pelo ser humano então é chamada de linguagem de baixo nível aí nós temos as linguagens de alto nível que utiliza instruções próxima da linguagem humana de forma a facilitar o raciocínio e aí nós temos o Delphi o Java o PHP o VB o C Sharp o Javascript o C o C++ e muitas outras são chamadas aí linguagem de alto nível ok então estudamos aí os principais tipos de linguagem de programação na próxima aula pessoal não se preocupem em memorizar nada disso porque eu vou falar bastante durante as aulas aquela comparação lá que eu fiz quando eu estiver ensinando aqui no algoritmo você vai ver sempre eu comparando e eu faço exatamente essa comparação porque você pode programar em qualquer linguagem você vai perceber que é a mesma coisa tá bom um abraço e até a próxima aula